Chegou a hora do povo, é a vez e a voz das comunidades aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Pantos. Olha os moradores do Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro estão na bronca. Eles cobram a pavimentação da Rua A, que está uma verdadeira bagaceira. É a vez, é a voz do povo aqui na TV. Reclamação enviada pela moradora Denise Maria. Na tela. Isso aqui quando chove está um caos, nem carro passa. Nem mesmo moto está conseguindo passar aqui, olha. Está vendo? Esburacada. Olha aí, senhor prefeito de socorro. Você arruma as ruas do Marcos Freire, né? Fernando Cola agora aqui, né? Parque São José esquecido, né? Está certo. Olha aí, ó. Peço ajuda aí para as autoridades, para que possam vir resolver esse problema para a gente aqui, que nós somos moradores aqui dessa rua e nós estamos sofrendo com isso. Como você pode perceber nas imagens, a rua aí no Parque São José, Parque São José, Nossa Senhora de Fátima, ali ao lado da Lauro Porto, as ruas, a rua é calçada. A rua é pavimentada. O que é que faltou na rua? Manutenção. Ora, se não há manutenção, isso é na rua, na sua casa, em qualquer prédio, em qualquer obra. Se não há manutenção, ela vai se acabando. Então, a rua foi calçada. Mas não há limpeza nas ruas, não há manutenção no paralelo epípedo e aí vira esta bagaceira que você acabou de ver. Com a palavra, a Prefeitura de Socorro. Ali.